Me enfeiti pelo caminho, mas não paro não Já chorei mares e rios, mas não afogo não Sempre dou o meu jeitinho, é bruto mas é com carinho Porque Deus me fez assim, tô na de mim Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, tô na de mim